Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Vamos ver o que acontece lá na parte de dentro né, Calisto hoje é meu co-piloto que está comigo hoje, Calisto Lindeia está aí, filme forte, Calisto Lindeia, Lindeia ali perto do Tirol né, ou não? Isso na região do Barreiro, do Regina, outro dia eu fui fazer uma filmagem lá para Globo no programa Linha Direta, tem gente caminhando por lá, se tem gente caminhando pelo campo é sinal de que tem trabalho acontecendo né, Calisto. Vamos ver. Vamos chegar lá, vamos ver do que se trata por lá. Mas bem de pertinho, mas bem de pertinho mesmo. É, como diz o Geraldo, mas bem de pertinho mesmo. O rapaz está passando alguma coisa ali, vou tentar chegar, vamos chegando, antes que termine. Tem uma máquina ali para isso né, aí ó, tá levando o cachorrinho para passear lá ó, tá aparecendo. Parece que o pé está podando né, não sei cara, o que que é isso cara. É, tá aparecendo que tem uma poda. É, você tem uma grama lá no recipiente né. E ali, vai caindo o que tá, é tipo assim, vai mesmo ó, só que ele rolo está rolando de trás para frente, ele tá tirando ali o material e jogando para cima. Dando uma levantada na grama ali, talvez, nem já tirando o que tá solto né, talvez. É, só porque a gente chegou e parou em cá. Ah não, agora não bora. Mas dá para a gente acompanhar aqui, onde precisar ser um enfrente, o sinal ficou ruim ó. Então é isso ó, vai dando aquela levantada na grama e também vai, de certa forma, pegando ali o que tá solto, pelo campo. E o gramado vai ficando bonito, tá melhor que o meninão né Carlos. Ah, isso aí. Olha aqui, bateu uma bolinha aqui hein Carlos. Esse gramado tá um luxo né cara. Bom, e falando em bater bolinha né, lembrando que o jogo da lenda agora tem data né, 16 e 17. 16 e 17, jogo das lendas. É, jogo das lendas. Já tem três nomes já confirmados né. Primeiro o nosso, o mortal aí da maravilha né. Exato. E depois o Leandro Donizete e o Pierre. É a dupla de... É, nossa defesa tá viajada. Pitbulls ali né cara. E eu não ponho o pé na frente dos dois não hein. Aí você tá faltando agora o Luizinho, agora vou fechar com chave de ouro hein. Eita. Exatamente. Então estão passando aqui na transversal né. Eu já vi passando as máquinas aqui lateralmente nesse sentido a primeira vez que eu vejo. Indo de um gol até o outro ó. Lembrando que a lateral do campo tá por aqui ó. Com os bancos de reservas por ali também. E com esse... Belíssimo sol aqui de inverno. Na manhã aqui na arena. Estão mexendo por lá também. Ali no banco de reservas ó. Não, ali o equipamento. A pasta está configurando alguma coisa lá. Deixa o povo trabalhar também né Carlos. Senão... Tá, tem gente observando por ali. E dois dias atrás recomeçaram a montagem dos painéis de LED. Ontem eu falei. Ah, estão montando telão. Não, cara. Não, o termo técnico é não sei o que e tal. Mas... O que a gente sabe realmente. São painéis de LED. Mas o termo popular a galera vai chamar de telão. Então tá aí ó. Agora vai dar pra ver. No sol batendo no sentido da caçambinha ali ó. A grama caindo por lá ó. Vou chegar só até aqui e aqui eu vou na tecnologia né. Deixar o zoom trabalhar pra gente ó. Vai meio que... Pegando a grama por lá ó. Uns fiapos brancos também. Então... É isso o trabalho que vão fazendo por ali ó. Fazendo a tratativa aí nesse gramado. Pela primeira vez eu vejo... Essa operação acontecendo nesse sentido ó. De um gol até o outro atravessando o campo. Sentido longitudinal aqui né. Enquanto isso também continuam... Os preparativos aí né. A trave foi colocada pro evento e depois tiraram né. Não vale a pena deixar ali no tempo não. Não vai ser usada né. Talvez. E aí... Também atrapalharia por exemplo a passagem dessas máquinas né. Tem que fazer uma... Passagem ali... Por dentro das redes né. Então acabaram tirando. Vamos lá. Vale a pena ressaltar que... O gramado tá passando por um tratamento né. Que aí... O primeiro plantio foi pra grama celebreixo e agora tá... Sendo preparado pela grama de inverno né. Exatamente. Então... E isso é um processo normal em todos os gramados né. Então não é pra galera desesperar não. Que faz parte... Do processo. Essa imagem vai ficar legal. A gente faz propaganda gratuita também viu Cali. Só fuzelar. Aqui sua obra fica... Quanto mais rápido... E com um bom preço né. Então aí ó... Temo essa navegada... Esse é o estado atual do gramado. Nunca tivemos um gramado tão acompanhado como... O que tá sendo aqui na arena mesmo. Todo dia a gente tá aqui mostrando. E todo dia a galera tá cornetando aí gramado em Calixtra. A galera é ansiosa aí. Mas você pode perguntar né. Estamos aí há dois meses... Menos de dois meses aí pra... Pro evento. Jogo das lendas. Então tá aí ó... Gramado sendo tratado na manhã... Desta... Quinta-feira. Tem um palpite? Quem vai fazer o primeiro gol? É um palpite aqui no jogo oficial? É. Hulk né cara? É Hulk. Esse é o palpite certo né não? Eu tô contigo. Eu vou no Hulk ali que é um palpite mais certo de acertar. Mas assim... Pra gente tentar garantir a aposta aí. Mas... Se fosse um desejo... Podia ser o Alan cara. Fazer o primeiro gol dele no primeiro gol da arena. Vai ser um negócio fantástico né. Não tô sem... Não sei se eu tô abaixo da cobertura. Não tô não. Posso subir aqui tranquilo. E finalizar por aqui mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram deixem um like. Compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante... Pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano... Para atleticano. Um grande abraço. E até... O próximo voo. Tá bom. Fazer o ultimo e que... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL